Olha ele lá, olha. Esse garoto todo perdendo muitos bilhões em poucos fotos, sessões de fotos. Contra o do caminho da casa. Olha aí, muita foto legal, tem 167 fotos. Meu Deus do céu. Do evento aí no meu mural, pra todo mundo ver. Nós não vamos ver 167, senão terminaremos numa hora da tarde. Não vai acabar. Não, mas tá aí pra todo mundo ir lá e ver. É a gente aí agora ao vivo. Caiu, caiu. Não caiu, hein, cara. Sem queda. 159 comentários, 54 compartilhamentos. Vamos lá, gente. Vamos aumentar os compartilhamentos. Vamos lá, rapaz. Lipe por todo o Facebook, compartilhar com toda criatura. E não faça acepção de pessoas. Amigos, inimigos. Não, pode mandar pra todo mundo. Gregos, troianos. Sem acepção de indivíduos. Isso. Pode mandar, por favor. É. Tá bom? Porque no Facebook, no compartilhamento, não existe judeu, gentil. Não, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Nem livre. É. Inclusive, tem muito perfil falso. Tem. Manda pra todo mundo. Compartilhe para os fakes também. Mande até para os robôs, que pertencem à sua lista. Olha aí. Vamos lá, Caião? Pode ir, bro. Então vamos lá. Como poucos, Paulo entendeu que o Evangelho era Jesus, e que Jesus era o Evangelho. E que tudo mais que tivesse havido e sido escrito antes, como escritura, agora, depois de Jesus, depois da encarnação, depois de Emmanuel, Deus conosco, teria que ser, tudo isso teria que ser submetido ao Espírito de Jesus, ao Espírito do Evangelho, pois na velha aliança se poderia invocar a Deus para que mandasse fogo do céu para consumir os adversários. Mas em Jesus, a mesma ideia antiga de poder espiritual, fora completamente banida, repreendida e abominada por ele. Jesus. Jesus, que ante tal proposta de piedade perversa feita por João, apenas respondeu com a seguinte afirmação. Vós não sabeis de que Espíritos sois. Está lá no Face. Leia o texto todo. Leia tudo. Não só esse fragmento ali dentro tem um texto inteiro para você ler na sua inteireza. Tem o hábito de fazer isso.